São Daniel, explica pra gente por que faz quase 40 anos que o senhor está envolvido com o movimento por luta pela moradia e com as questões do bairro novo. Bom, eu continuo nessa luta, não só pela moradia, mas enfim, envolvido nos movimentos diversos sociais da comunidade, porque eu creio ser importante e vejo a necessidade de que a nossa comunidade tenha alguém que esteja frente aos poderes, fazendo alguns questionamentos, algumas cobranças, fiscalizando o nosso serviço público, seja municipal, estadual e federal. Eu sinto na obrigação, eu acho que corre no meu sangue essa vontade de estar brigando pelo direito do cidadão. E dessa ocupação que deu origem ao bairro novo, foram mais ou menos quantas moradias inicialmente? Olha, inicialmente, pra época, se eu não me engano, foram 30, 40 mil na época. E hoje a gente, andando pelo bairro, sabe que são em torno de 50, 60 mil pessoas e muitas delas ainda estão no bairro.